olá amigos do canal tudo certinho espero que esteja tudo bem com vocês então estou fazendo essa segunda parte aqui da da minha tarrafa esta tarrafa eu como falei no primeiro vídeo eu fiz o pano morto dela primeiro com um pano de rede então mais uma vez explicando para vocês entenderem eu peguei um pano de rede malha 7 cortei ele com 500 malhas de roda 500 malhas e fiz com 24 carreiros 24 carreiros de altura então quer dizer o pano morto eu já tenho da tarrafa só que eu vou fazer ela o contrário de vez de fazer de cima para baixo fazer de baixo para cima do pano morto e eu vou diminuindo aí ficou uma dúvida né entre muitos aí é escrito do canal de como é esse crescente o crescente é simples gente tá vendo aqui ó ó um em cima do outro um tá ali o outro aqui no caso não é o crescente é o decrescente no caso e como é que eu faço isso quando eu chego faço dois carreiros né então vendo ó ó o primeiro tá aqui né deixa eu ver se eu aperto aqui aí o uma malha um carreiro dois carreiros e o crescente tá vendo ó um carreiro dois carreiros e um crescente é a mesma coisa que você está fazendo de de cima para baixo né só que ao invés de tu fazer o crescente tu vai fazer o decrescente quando tu faz um crescente tu tá aumentando uma malha no decrescente tu vai diminuir uma malha quando chegar aqui embaixo desse crescente os dois carreiros de vez de pegar uma malha só esta malha tu vai pegar no caso duas aqui ainda não tá né falta mais um carreiro ao invés de pegar uma tu vai pegar as duas as duas malha aí vai ficar um decrescente o nó é a mesma coisa e fazendo assim tu vai chegar certinho vai dividir as 500 malhas é da 45 né eu no caso tenho deixar bem claro eu quero uma tarrafa de 19 braços e meia por isso que eu deixei com 500 malhas malha 7 vai dar mais ou menos esse tamanho mas eu quero uma tarrafa menor aí você tem que calcular você vai calcular certinho o tamanho que você quer a tarrafa e fazer mas o resto gente não tem segredo tá bom daqui a pouco eu vou estar fazendo mais dois carreirinho eu vou explicar certinho como é que é o o nó do decrescente tá bom uma coisa eu peço para vocês aí gente se você não é inscrito no canal se inscreva no canal eu vou estar também iniciando tarrafa de normal né com um pano mais visível um de outra cor para que os inscritos aí aprendam a fazer bem direitinho tá bom e esse aqui eu vou eu vou fazendo os vídeos né à medida que ela for for decrescendo eu vou fazendo o vídeo para vocês ir acompanhando tá bom fiquem todos na paz aí